Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que vai ajudar demais, galera. Demais, a gente tá chegando aos 15 mil. Eu não sei se já chegou aos 15 mil ou não. Então a gente tá chegando aos 16 mil, vocês entenderam? A meta é 100 mil inscritos, então bora dar aquela moral, aquela força. Enfim, vai ser muito top, mano. Muito top. O meu celular não parou de tocar aqui. Ficou uma loucura. Tem gente mandando mensagem enquanto eu tô gravando. Obrigado. Enfim, hoje a gente tá aqui pra um inscrito meu, mano. Assim como o KG Raps, mano, o cara decolou. O cara me passou, mano. O KG Raps tá com quase 25 mil inscritos já. Raps dos Soros Negros, meio milhão de visualizações. O cara estourou, mano. Estourou. E o cara é humilde. Então o cara vai muito longe. E a gente tá com, mano, muito parecido o estilo do KG. E mais estilo VMZ também. Que é o GM Hits. O link do canal dele vai estar na descrição, beleza? O cara é humildasso e canta bagarai. Enfim, hoje a gente tá com o rap do Sasuke Aionoko de Kiraisetsu. Manipuladores. GM Hits. Então vamos dar aquela olhadinha, aquela malemolência aqui. Peço que deixem o like, né, mano. Pera aí que eu tenho que diminuir a tela aqui que eu vou cortar essa parte, né. Porque a gente faz negócio aqui tudo em cima da hora, né. Enfim, agora tá certinho a tela aqui. Vamos ouvir aqui, né. Dar um play aqui. E é nóis. Deixa muito like pro cara aqui, ó. Deixa o like. GM Hits. É salve, salve. Sou inscrito no canal dele, né. Tamo sempre junto. Vou fazer react dos... Vocês entenderam, né. Vou fazer react dele aí. E deixa muito like. E é nóis. Eu sei que você enlouquece quando eu venho no QN. Estou te manipulando sem tu perceber. E pra mim nada importa se no fim eu vencer. Como Deus do novo mundo, tô acima de tudo. Só brincando contigo e fazendo vários jogos. Tô além do que imagina. Eu que mando um tabuleiro. Vou ser mera ferramenta que no fim vou descartar. No meu jogo vai cair e vai ser manipulado por mim. Te manipulando sem tu perceber por quê. Sempre tive um passo à frente. Pra conquistar o meu trono eu sempre fui muito além. E acaba com a vida de quem entrar no meu caminho. Porque eu sou superior então se rebaixei a mim. Eu nunca liguei pra ninguém. Vou me vingar matando certo alguém. E todo esse ódio que me consome. Vou descarregar usando meus xidori. Sinto o poder divino nas minhas mãos. Em 40 segundos te mando pro inferno. Você derrotado eu rio no seu túmulo. Sinto o poder do Deus do novo mundo. Ainda não percebeu, mas eu só sou pesadelo. Eu que manipula, cate, suco o tempo inteiro. Sei que na escola não entendi minha jogada. Fiz tudo planejado pra que eu pudesse. Te manipular. Sem tu perceber. Por quê? Sempre tive um passo à frente. Pra conquistar o meu trono eu sempre fui muito além. E acabar com a vida de quem entra no meu caminho. Porque eu sou superior então se rebaixei a mim. Te manipular. Sem tu perceber. Por quê? Sempre tive um passo à frente. Pra conquistar o meu trono eu sempre fui muito além. E acabar com a vida de quem entra no meu caminho. Porque eu sou superior então se rebaixei a mim. E acabar com a vida de quem entra no meu caminho. Sensacional, mano. O que eu falei pro Kajihaps continua, mano. Continua fazendo músicas. Cara, faz um estilo mais agressivo. Eu não sei por quê, mano. Mas a tua voz geme. Ele... Pera aí. A tua voz geme. Ela combina com um estilo mais... Eu acho que rápido e agressivo. Não sei se tu tá me entendendo. Eu tento fazer um rap mais... Sei lá. Mano, eu amo rap do Amaterasu. Faz aí. Daí vai ser o... O... Shisui. Sasuke. Só os fodão Kakashi. Mano, mete um... Um rap do... Do Amaterasu aí. Amaterasu. Tu vai... Vai ver que vai bombar. Eu vou fazer react daí. Tá aí lançado o desafio. É nóis, mano. Muito obrigado aí por ter... Pedido pra mim fazer o react, mano. E é nóis. De coração aí. Valeu. Muito sucesso. E tamo junto sempre, hein. Deixa teu like. Valeu. Falouzinho. Fui.